Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Higuel. Nessa aula, vamos resolver uma questão da prova do Enem 2022. Primeira aplicação. Um casal planeja construir em sua chácara uma piscina com o formato de um paralepípedo reto retângulo com capacidade para 90 mil litros de água. O casal contratou uma empresa de construções que apresentou cinco projetos com diferentes combinações nas dimensões internas de profundidade, largura e comprimento. A piscina a ser construída terá revestimento interno em suas paredes e fundo com a mesma cerâmica e o casal irá escolher o projeto que exigir a menor área de revestimento. Cuidado que ele vai revestir, vai ter um revestimento interno em suas paredes e no fundo. As dimensões internas de profundidade, largura e comprimento, respectivamente, para cada um dos projetos são, cuidado que a primeira é a profundidade, porque a ideia, antes de a gente ver os itens, você tem a piscina aqui, a piscina tem o formato de um paralepípedo. Então, vamos fazer o desenho aqui bonitinho, tem o formato de um paralepípedo, se quiser colocar a parte interna dela. E aí, o que é que ele vai revestir? Ele vai revestir o fundo e vai revestir as paredes, que seria essa parede da frente, a parede de trás, essa parede do lado esquerdo, essa parede do lado direito, falei o contrário, esquerdo e direito, mas não vai revestir a parte de cima, obviamente, por motivos óbvios, senão ninguém entra na piscina. Então, ele não vai revestir a parte de cima. Então, é importante você saber das dimensões, qual é aquela que você não vai revestir, que é exatamente o quê? A dimensão que traz o comprimento pela largura. Chama de L. E aqui seria a profundidade, que seria como se fosse a altura disso aí. Beleza. Agora, cuidado, porque ele pretende construir uma piscina com 90 mil litros de água. Então, não sei se todas elas aqui têm 90 mil, se alguma delas não vai ter 90 mil, porque se tiver alguma que não tenha 90 mil, tenho que descartar. Lembrando que, como aqui está tudo em metros, eu precisaria que esse volume tivesse metros cúbicos. Então, a gente sabe que um metro cúbico são mil litros. Um metro cúbico são exatamente mil litros. Então, consequentemente, 90 mil litros vão ser o quê? 90 metros cúbicos. Beleza? Aí, vamos primeiro ver se todas elas têm essa capacidade, porque se alguma tiver uma capacidade menor ou maior, eu já descartaria. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, todas vão ter. Veja, 1,8. Vamos fazer aqui a melhor. Porque como é que calcula volume de paralelopípedo? O volume vai ser a multiplicação do comprimento pela largura pela profundidade. É só multiplicar as três dimensões. Então, o projeto 1, qual vai ser o volume dele? Vai ser 1,8 vezes 2, vezes 25. Aí, veja, 25 vezes 2 dá 50. 50 vezes 1,8 dá exatamente 90. Então, o primeiro tem 90 metros cúbicos. O segundo também. Vai ser 2 vezes 5, que dá 10. Vezes 9 também, 90 metros cúbicos. O terceiro também. O terceiro vai ser 1 vezes 6, vezes 15. Também vai dar 1 vezes 6, dá 6. 6 vezes 15, 90 metros cúbicos. O quarto também. 1,5 vezes 15, vezes 4. 15 vezes 4, ou 4 vezes 1,5, vai dar 6. 6 vezes 15 também vai dar 90 metros cúbicos. E o 5, 2,5 vezes 3, vezes 12. Então, 3 vezes 2,5. Ou posso fazer o 12, melhor. 12 vezes 2,5. 24 mais 6 dá 30, vezes 3 dá 90. Então, todos eles têm 90 metros cúbicos. Então, não é pelo volume que eu vou descartar ninguém. O que eu tenho que fazer agora é calcular a área. E aí, como que eu vou calcular a área de cada um deles? Eu vou ter a área do fundo, que vai ser... Porque aqui ele é profundidade, largura e comprimento. Na sequência, profundidade, largura e comprimento. Então, o fundo da piscina vai ser a multiplicação da largura pelo comprimento. Então, por exemplo, o projeto 1, o fundo da piscina vai ser 2 vezes 25. O fundo da piscina, que é a largura pelo comprimento. Aí, as laterais vão ser o quê? Você vai ter duas laterais, que vão ser o comprimento pela profundidade. Então, comprimento pela profundidade. Duas laterais. Então, vai ser duas vezes essa multiplicação desses dois. Então, duas vezes 1,5 vezes 25. mais duas vezes a profundidade pela largura, que seria esse lado esquerdo e esse lado direito. Então, duas vezes 1,8 vezes 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 50 mais... 50 vezes 1,8 vai dar 90. Mais 4 vezes 1,8, ou 3,6. 3,6 vezes 2, dá 7,2. Então, isso aqui vai dar o quê? 140 e 7,2 metros quadrados. Então, isso aí seria a área da piscina 1, a área de revestimento da piscina 1. Eu quero aquela que tenha a menor área de revestimento. Então, vamos para a segunda. Na verdade, vai ser tudo de 2 em 2, menos o comprimento e a largura. Então, você vai fazer duas vezes p vezes l, duas vezes p vezes c e uma vez só l vezes c. Então, o que eu vou fazer para todos vai ser isso. Duas vezes p vezes l, mais duas vezes p vezes c, mais uma vez só l vezes c, porque é a parte de cima que eu não revisto. Então, bora, só para agilizar. Duas vezes 2 vezes 5, mais duas vezes 2 vezes 9, mais 5 vezes 9. Vamos ver? Aqui dá 10 vezes 2, dá 20. Aqui dá 4 vezes 3, dá 36. E aqui dá 45. Então, 45 mais 36, 81. 81 mais 20, 101 metros quadrados. Então, por enquanto é ela, né? Eu quero a menor, por enquanto a 2 é a menor. Bora para 3? Bora para 3. Projeto 3 vai ser o quê? Lembrando, duas vezes isso, duas vezes isso, uma vez isso. Então, duas vezes 1 vezes 6, mais duas vezes 1 vezes 15, mais uma vez 6 vezes 15. 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 15 dá 30, e 6 vezes 15 dá 90. Aqui vai 120, 132. Então, por enquanto, continua sendo a menor a piscina 2. Vamos lá. Piscina 4, duas vezes 1,5 vezes 15, mais duas vezes 1,5 vezes 4, mais uma vez 15 vezes 4. 3 vezes 15 dá 45. 5, 3 vezes 4 dá 12, e aqui vai dar 60, né? Pronto, vai dar o quê? 105, 105 mais 12, 117 metros quadrados. Por enquanto, ainda, a menor é a 2, né? E a última aí, que é a 5. Vamos lá. 2 vezes 2,5 vezes 3, mais 2 vezes 2,5 vezes 12, mais uma vez 3 vezes 12. Então, 5 vezes 3,15. 5 vezes 12,60. E aqui dá 36. Então, 96, mais 15, 106, 111, né? É isso? 96 mais 10, 106, mais 5, 111 metros quadrados. Então, a menor de todas foi realmente a piscina 2, né? Só destacando aqui, foi essa, 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 e essa, essa aqui vai ser a menor, né? Então, consequentemente, o gabarito, portanto, vai ser a letra B de bochecha. Beleza, beleza? Então, não esquece aí de seguir o nosso canal no YouTube, explicar oficial, segue, comenta, compartilha, curta nossos vídeos para ajudar a gente cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Valeu! Obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima! Tchau!